Devido a um evento de última hora e sem unhas arranjadas, resolvi experimentar as unhas postiças adesivas e surpreendi-me. Se é como eu e não consegue manter as unhas arranjadas durante muito tempo, mas gostaria de ter aquela manicure perfeita para uma ocasião especial, as unhas adesivas são a solução certa para si. As unhas postiças usadas com adesivo podem durar até 24 horas, o que é mais do que tempo suficiente para arranjarmos naquele evento de última hora. São muito práticas e conseguimos removê-las tão facilmente quanto aplicá-las, e uma das suas grandes vantagens é serem reutilizáveis, exceto se algumas estragar durante o uso, claro, o que nos permite guardá-las até uma próxima ocasião. No entanto, e para prevenir algum imprevisto, leve consigo alguns adesivos extra, pois caso alguma unha resolva soltar-se, poderá facilmente voltar a fixá-la. Agora vamos para o passo a passo. Empurra as cutículas para que a unha encaixe perfeitamente e aumente assim a sua durabilidade. Lixe ligeiramente as unhas. É sempre bom garantir que elas estejam impecáveis e sem textura oleosa, pois quanto mais limpas estiverem, melhor os adesivos irão fixar. Usando uma compressa com álcool, passe por cima de cada uma das unhas. De seguida, escolha os adesivos, bem como as unhas postiças, que se adequam ao tamanho de cada uma das suas unhas. Retire o adesivo da embalagem e cole-o na unha. Sempre com cuidado para ter a certeza de que está centrado. Pode usar uma pinça em vez dos seus dedos para esta etapa, pois é bem mais fácil de acertar. Agora, remova o revestimento superior do adesivo para revelar a parte adesiva. Cola a unha postiça na parte adesiva e pressione por 20 segundos, ou conforme as instruções da embalagem. Repita o mesmo processo nas restantes unhas. Para removê-las, basta mergulhá-las em água e sabão e saia imediatamente. Para não perder as próximas novidades, subscreva o canal. E caso tenha gostado deste vídeo, deixe o seu gosto. Obrigada e até já!